Oi gente boa noite, hoje vai ser a janta, cozinhar um ovinho aqui, fazer um macarrão, fazer um macarrãozinho com sardinha, essa vai ser a jantinha nossa hoje. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Com sardinha, ó. Bom dia meus amores, uma ótima quinta-feira para cada um de vocês, que Deus abençoe cada um de nós, um bom trabalho para quem já está levantando, um bom trabalho para quem já está levantando para ir trabalhar, que Deus abençoe o dia de cada um de nós, que traga paz, alegria, esperança e é isso aí né gente, se tem que levantar, se tem que trabalhar, então vamos embora trabalhar né, pode fazer corpo mole não. E já estou quase chegando aqui, aonde a turma que eu trabalho fica, esperando, porque como eu falei para vocês né, eu deixo a moto no posto para ficar mais segura e acabo de chegar andar andando né, a cidade está tranquila, eu trabalho aqui no centro da cidade, nas lojas, ó. Hoje a gente vai varrer as pontes né, a gente vai até na metade das pontes e depois a gente volta e entra para um outro setor ali. Bom dia. E aí E aí E aí E aí E aí Cheguei e hoje está todo mundo feliz. Já está rindo? Bom dia. Tem que rir para não chorar. Fazer o que? Um sorriso aí, Fabinho. Falar que nós não varreu, está aqui a prova. Oi gente, agora acabou o serviço, estamos indo embora. Meus colegas foram para a casa deles, que hoje terminamos aqui perto da casa deles. E agora estou indo aqui para o posto de gasolina para pegar a minha moto para ir embora. Já são quatro para as onze. Olha isso, gente. Aqui está o posto de gasolina, está chegando. Agora a gente varre e quando você passa nos lugares parece que você nunca varreu. Tchau. 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 Tchau.